Lisboa tem direito a receber até 5% do IRS dos seus munícipes, segundo a Lei das Finanças Locais. Isto corresponde a quase 80 milhões de euros por ano. Carlos Moedas prometeu que abdicaria desta receita municipal na sua totalidade, dizendo que devolveria o IRS aos lisboetas, devolveria o IRS às famílias. Mas quais famílias? É do conhecimento geral que 40% das famílias que moram em Lisboa não pagam o IRS porque não têm rendimentos suficientes. Portanto, 40% das famílias em Lisboa não merecia com esta medida, muito pelo contrário. Olhando agora para os 60% que restam, de acordo com a distribuição de rendimento no município, os primeiros escalões, que representam 90% destes 60%, recebem menos de 36% desta devolução. Ou seja, 64% do total de receita que o município vai abdicar passa para os 10% mais ricos da cidade. Ou seja, passando as percentagens para números, este executivo PSD-CDS escolhe abdicar de 260 milhões de euros, no total deste mandato, de receita municipal, para beneficiar, sobretudo, quem menos deles precisa. O LIVRE sabe que existe margem para reduzir o IRS que é pago pelos contribuintes da classe média e tornar o imposto mais progressivo. Em especial sobre os rendimentos do trabalho. Mas esse é ao governo que o compete. A autarquia de Lisboa compete encontrar outros meios e formas de proporcionar a qualidade de vida e bem-estar aos lisboetas e, acima de tudo, formas mais justas e equilibradas de o fazer e que garantam que Lisboa reduz a desigualdade entre os seus munícipes. Numa altura em que temos um aumento da pobreza em Lisboa, das pessoas em situação de sem-abrigo, porque não conseguem pagar casas em Lisboa, em que temos pessoas que não estão a conseguir garantir as suas necessidades mais básicas de alimentação, de pagar a sua eletricidade, de assegurar o material para a escola dos filhos, como é que o Executivo continua a optar por abdicar de 260 milhões de euros durante este mandato, que podiam ser usados para apoiar tantas pessoas e beneficiar toda a cidade. Não é justo, somos contra e por isso votaremos contra.